puxei de novo puxa de novo puxar puxei não tá puxando não tá puxando cadê o rodrigo vem aí ele aí ó ó rodrigo é que é tua vou te ajudar o que aconteceu eu fiz a energia bloca só agora que eu não perco você entra na frente é legal agora 2v1 com espada de dimos 2 é legal isso só não me mata por favor de um bocão botando a partida aqui e drag place também eu gravei isso eu julguei o crepe nos dois eu gravei isso